Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e vou estar começando mais um vídeo para o meu canal. Abusada, mente, abusada. Gente, hoje eu decidi gravar para vocês uma manhã comigo e eu já estou abagaceira aqui, eu acabei de acordar porque agora são 10 horas da manhã, eu levantei agora, não, eu acordei agora porque ontem nós fomos dormir muito tarde, tipo umas 4 horas da manhã porque nós fomos gravar um challenge que eu postei lá no meu Instagram. Inclusive, você que não me segue no meu Instagram, me siga lá, tá bom? Aí você está passando em algum lugar na tela aí também, se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? E é isso, eu vou gravar uma manhã com a gente, eu acabei de acordar, sim gente, eu acordo só essa bagaceira que vocês estão vendo. E é isso, o rei está ali, mas já, de que eles vão lá no mercado comprar pão agora para a gente. Gente do céu, eu estou acordando, eu estou com uma, duas, não, duas não, uma, duas, três espinhas aqui e eu acho que tudo isso é ponto da maquiagem, eu vou ter que parar de usar. O rei está ali, gente, ontem ele tirou até a barba para a gente gravar o vídeo do challenge, eles vão lá no Instagram que está lá bem legal, já eles também, eles vão lá comprar o pão. Vamos lá, gente, eu vou ficar aqui esperando eles, né? Gente, até que hoje acordou com um solzinho, o dia está tão bonito, gente, olha, está um sol maravilhoso, está um sol bem bonito. Porque eu estava acordando, ela estava muito frio aqui, gente, eu sou frienta, eu odeio o frio. E agora acordou com uma manhã tão gostosinha, foi... Então, uma manhã tão gostosinha, o rei já chegou lá na Jade, que ele tinha ido comprar pão. Agora eu vou levantar, eu vou arrumar a cama e é isso, eu vou me arrumar com a toque. Toma ali e entrega o café. É, você vai lá fazer o café para a gente. Tá ali, eu vou dar banho em Jade daqui a pouco e vou tomar banho, mas sempre eu tomo café primeiro, para depois eu tomar banho. Quando o rei estrazer o café, eu vou gravar mais para vocês, tá bom? É isso, gente. Banho tomado, ela não quer guerra com ninguém, né, Jade? Isso não é a coisa mais que eu não tenho da vida de mamãe. Joga beijo. Vamos tomar café? Uhum. Gente, igual eu tinha falado para vocês, eu vou gravar uma manhã comigo, porém eu vou ter que ir ali rapidinho na casa da minha tia, porém na mesma rua, tá, gente? Resolver uma coisa muito importante com ela. Meu marido vai comigo, a cama está uma bagunça que eu ainda não arrumei, Jade, eu tomei banho também, coloquei uma roupa aqui, eu vou pegar a nossa máscara para a gente ir lá. E quando eu chegar aqui, eu vou gravar mais para vocês aqui em casa, eu fazendo as coisas que eu tenho que fazer, tipo, arrumando a casa, fazendo almoço, esses tipos de coisas. Gente, como eu falei para vocês, eu já cheguei, eu fui na minha tia, mas eu acabei de chegar e eu não gravei lá para vocês, porque minha tia não gosta muito de aparecer, só por isso. Mas nós já chegamos, tem uns 5 minutos e o rei já começou a adiantar as coisas. Ele está lhe limpando, ele vai dar uma ajeitada aqui nessa parte da casa e arrumar a cama que a gente não arrumou hoje e eu vou colocar as roupas para lavar. E eu vou filmar para vocês tudo o que a gente vai fazendo, tá bom? Eu agora, gente, eu vou... Nossa, olha que está um solzinho tão bonitinho lá, que está uma bagunça terrível. E eu vou mostrar para vocês lá fora onde eu coloco. Na verdade, eu vou colocar essas toalhas sujas, tudo aqui dentro dessa bacia. Está molhada, mas como vai para a máquina agora não tem problema. Eu vou colocar aqui. Gente, olha onde vai deparar um desodorante, Deus me fria. Um papel higiênico, eu hein. Eu vou colocar agora essas roupas aqui para bater e eu vou mostrar para vocês lá onde que eu lavo as minhas roupas, tá bom? Essa coberta aqui, gente, tinha ficado no varal que eu decidi lavar ela ontem, né? E eu não sei para que eu fui me dar de lavar essa coberta, sendo que nós passamos mó frio, mó frio. Vou lavar ela para dentro para eu poder colocar essas roupas que estão aqui na máquina. Gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Na casa de todo pobre tem uma negação. Mas em casa para fechar a máquina é uma dádiva. Fechou a máquina. Pronto, é isso. Aqui só vai varrer porque eu bati o tapete com uma imundiça. E essas coisas, veja, que ontem a gente gravou aqui o challenge do Coringa, aí não pintou o cabelo do meu marido verde. Mas, ó, o casinho estava bagunçado, ele vai varrer. Ele já limpou aqui essa parte. O fogão está limpo, não tem lixo, a pia está limpa. Só esse pão de prata que eu limpo a pia que eu vou colocar para lavar. Ele varrendo aqui, está tudo ok. E eu vou só arrumar a cama que a gente não arrumou ainda. Agora eu vou começar a arrumar essa cama aqui. Essa coberta aqui eu mostrei para vocês, eu peguei ela lá no varal, porque o rei tinha arrumado café em mim aqui, gente, e eu lavei essa coberta. E a gente estava dormindo com essas cobertas pequenininhas da Jade. O que aconteceu? Que a gente passou um frio terrível, porque de noite aqui faz frio. O que aconteceu? Vamos lá, vamos lá. Pronto, gente, ó Terminamos aqui Já estaria assistindo um pouquinho Acho que já está feito E já está terminando essa parte Que vão fazer um cafezinho para a gente Gente, agora nós estamos aqui Tudo largado no sofá não Nós estamos no tapete deitado No chão E assistindo filme de desenho com a Jade Em família Coloquei água para fazer um café E é isso Estamos aqui largados no sofá Delícia, né, gente? Um cafezinho fresquinho assim da tarde Pode desligar a mão a boca? Depois que eu passo, eu posso deixar aí para o café Fazer o nosso cafezinho aqui A boca está ligada, né? E, gente, olha a nossa garrafa Ela é toda rosinha Tem vídeo aqui no canal mostrando as compras Porque as coisas da nossa Da cozinha é mais rosa Então vou fazer o nosso cafezinho aqui Gente, nosso café da tarde Um pouco de café Pãozinho na chapa Que meu amor Não, amor Eu ia falar do meu marido O Reis fez para a gente Já a gente está ali Não quer mais assistir o filme Mas a gente também não pode tirar Para botar outro E é isso, meus amores É isso que nós fizemos hoje O vlog de hoje, gente Foi basicamente isso daí mesmo Que a gente teve que sair Por isso que nós não fizemos muita coisa Né, amor? Isso Mas espero que vocês tenham gostado Filho, deixa eu terminar para falar o vídeo Mas espero que vocês tenham gostado De nos acompanhar hoje, tá bom? Você que não é inscrito Se inscreve no nosso canal Deixa o like E é isso Um beijo Até os próximos vídeos E é isso